Meu nome é Cauê Costa, estamos aqui em Santo André, onde eu nasci e cresci, e hoje a gente vai dar um rolê aqui pelas minhas áreas, e também que eu lá no centro, trouxe bons amigos, um rolê cotidiano do dia a dia aí, de muito skateboard. Música A gente saiu do ABC lá da Praça Brasil, colamos aqui para o centro de São Paulo, resgatamos um convínio ali no Teatro Municipal, passamos aqui na Fitoria da Paulista, tomamos um açaí, usamos o açaí predileto aqui da cidade. Música 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 Música